Olá pessoal boa tarde aqui eu estou aqui no cenário de Canudos onde aconteceu conflito 1969 aqui é um cenário aqui em Canudos Bahia aqui foi o local onde aconteceu tudo aí fizeram esses quadros aqui em homenagem mais a frente mais adiante ali vou mostrar para vocês a cidade que foi inundada isso aqui é os personagens da época a barragem lá o fundo dá para ver só um pouquinho pedacinho dela Dona Cotinha aqui Maria Guilhermina e aqui Maria de Jonas os personagens da época do conflito João Mulambo e ali o Vila do Rosário e aí eu